A hora da tarde do estragado estava de um truque cargar e caminhando para o Porto Marinho para se nascer entrega de um cargamento de bebida. Durante a trajetória para chegar no destino, dado o momento de carga, estava de um truque que era que antes de um banda, onde o veículo começou a correr dentro do qual vai voltar. Este foi o que estava de manejar o veículo a sofrer lexão. Fora a investigação realizada, avisou que o cargamento estava de em truque estava de mal estigua, qual a pone que saque a larriba um banda, pone que o veículo a bin accidenta.